Hoje estamos dando uma olhada na versão mais recente do Ubuntu 24.04 LTS, codinome Noble Mumbat. Para realmente apreciar o significado do Ubuntu 24.04 LTS, é essencial compreender o seu papel no ecossistema Linux. O Ubuntu, desenvolvido e mantido pela Canonical, ganhou a reputação de ser uma das distribuições Linux mais fáceis de usar e versáteis disponíveis atualmente. A designação LTS significa suporte de longo prazo, indicando que esta versão receberá atualizações e patches de segurança por um período prolongado, garantindo estabilidade e confiabilidade para usuários e empresas. Agora vamos explorar a experiência de instalação do Ubuntu 24.04 LTS. A introdução do instalador feito em Flutter é significativa, trazendo um processo de instalação moderno e simplificado para usuários de desktop Ubuntu. Com recursos como suporte para criptografia completa de disco baseada em ZFS e TPM, os usuários podem ter certeza de que seus sistemas estão fortalecidos contra possíveis ameaças à segurança desde o momento da instalação. Assim que o Ubuntu 24.04 LTS estiver instalado e funcionando, os usuários serão recebidos por um ambiente de desktop atualizado com tecnologia Gnome 46. Esta última iteração do ambiente de desktop Gnome traz uma série de melhorias, incluindo desempenho aprimorado, estética visual atualizada e compatibilidade aprimorada com o hardware moderno. Além disso, a inclusão de um novo centro de aplicativos e atualizador de firmware simplifica o processo de gerenciamento de atualizações de software e sistema, garantindo que os usuários se mantenham atualizados com os recursos e tets de segurança mais recentes. Abaixo da superfície, o Ubuntu 24.04 LTS impulsiona uma infinidade de otimizações de desempenho projetadas para maximizar a eficiência e a capacidade de resposta. Ao habilitar ponteiros de quadro por padrão em arquiteturas de 64 bits e incorporar recursos de baixa latência no kernel do sistema Linux, o Ubuntu oferece uma experiência de computação fluida e contínua, mesmo sob cargas de trabalho exigentes. Mas e os desenvolvedores? O Ubuntu é há muito tempo um favorito entre os desenvolvedores graças ao seu robusto conjunto de ferramentas e extensa biblioteca de pacotes. Com suporte total para .NET 8, OpenJDK 10.1 e RUS 1.75, os desenvolvedores têm acesso às ferramentas e estruturas mais recentes para construir seus aplicativos. Além disso, a introdução de um conjunto de ferramentas de RUS simplificado, com Snap, agiliza o processo de gerenciamento de instalações de RUS, garantindo que os desenvolvedores possam se concentrar em escrever código em vez de lidar com dependências. No domínio dos dispositivos IoT, o Ubuntu continua a inovar e a se adaptar para atender às crescentes necessidades da indústria. Para fornecedores que utilizam hardware ARM de 32 bits, o Ubuntu 24.04 corrigem o problema eminente do ano 2038 implementando o tempo de 64 bits em todos os pacotes relevantes. Esta abordagem proativa garante compatibilidade e longevidade perfeitas para implantações de IoT, abrindo caminho para inovações futuras neste setor em rápido crescimento. Concluindo, o Ubuntu 24.04 LTS representa o culminar de anos de desenvolvimento e colaboração dentro da comunidade de código aberto. Com ênfase em segurança, usabilidade, desempenho e facilidade de desenvolvimento, o Ubuntu continua a definir o padrão para ambientes de computação modernos. Quer você seja um usuário casual, um desenvolvedor experiente ou um entusiasta de IoT, o Ubuntu 24.04 LTS oferece algo para todos. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim. Vejo você no próximo.